A gente começa pela divisão. Aqui na frente nós vamos tirar uma meia lua da franja. Se você tem franjinha curta, você puxa um pouquinho mais aqui atrás. Atrás, a divisão é no meio. A partir do nariz lá na frente, você vem até a nuca e divide em duas partes iguais. Em uma das partes nós vamos começar uma trança normal de três pontas. Pegou uma mecha de cabelo aqui na diagonal. Dividi em três partes. Vou começar uma trança normal. Passei, 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 vou embutir. Agora, o lado onde está a risca, eu tenho a risca deste lado, eu não vou, ao invés de eu embutir e jogar aqui no meio, eu vou reservar a mecha lá em cima e vou substituir por uma outra mecha. De novo, venho do lado de cá e vou embutir. Continuei minha trança, ao invés de trazer aqui para o meio, eu vou reservar essa parte lá em cima e vou substituir, porque eu estou fazendo uma trança de três mechas, então eu preciso sempre ter três mechas aqui na mão. Substituir, continuo com três mechas. Este lado de cá, eu vou passar e embutir. Esta eu não passo, eu reservo, substituo, volto lá mais uma vez. Passei, embuti, reservo e substituo. De novo, eu passo, embuto, reservo e substituo. Aqui, acabou o cabelo. Para substituir, apenas faço a trancinha. Fez a trancinha até lá embaixo, eu vou reservar e fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Do lado de cá, a mesma coisa. Vou pegar uma mecha na diagonal, divido em três partes, vou começar uma trança de três pontas, embutindo do lado de fora, do lado do rosto. O lado de dentro, que é o lado da risca, eu vou reservar e substituir esta mecha. Então, eu pego uma mecha, como se eu fosse embutir, só que eu vou substituir a mecha anterior. Continuei a trança, da mesma forma. Passei, embuti, do outro lado eu reservo. Vou fazer assim até o finalzinho. Da mesma forma que a anterior, também reservo. Agora, aquela mecha que eu reservei lá da franja, lá na frente, vou pegar todinha e trazer para trás. Divido em três partes e começo uma trança normal. Passei, passei, onde eu vou embutir essas mechas que eu soltei. Então, vou embutir cada mechinha dessas aqui, que ficaram soltas nas tranças laterais. Acabou! Não tem mais mechas para embutir, vamos embutir a trancinha mesmo. Se você preferir, pode desmanchar e fazer com mechas. Eu acho mais bonito deixar essas tranças assim, entre a mecha que ficou. Passei um elástico de silicone. Você pode deixar a trancinha assim, solta, ou pode fazer um coque. Se for uma pessoa adulta, um casamento, madrinha, fica muito bonito você prender um coque. Essa é a nossa trança, toda linda, maravilhosa, que você pode deixar aqui solto ou você pode fazer um coque para uma ocasião mais formal. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, comente o que você achou, o que você prefere, ele solto ou com coque. Muito obrigada por assistir, inscreva-se no canal e até a próxima! E aí